Eu gosto de usar alguns vídeos assim para a gente fazer uma correlação do dia a dia da gente. A gente muitas vezes não acredita nas pessoas, é pessimista. Eu sempre, quando me deram equipes, eu sempre digo o seguinte, aqui não há espaço para pessimistas. Dificuldades teremos, porque se não tivéssemos, não precisarmos das pessoas. Se nós não tivéssemos dificuldades, nós não precisarmos das pessoas. Precisamos porque temos dificuldades, e vamos encontrar. Agora, é preciso que o grupo, os componentes do grupo sejam otimistas, encontrem a alternativa. É razado que não devemos ser tão ingênuos, às vezes não dá para pular em canoa furada também. O nosso leão ali, ele é otimista ao extremo, e às vezes é ingênuo. E a hiena é pessimista ao extremo. Tudo que vai dar certo, o dia, o azar. Então, esse filminho aí é da nossa época. Você já assiste outros, não é esse mais. Na minha época, It Hark era a sessão especial da televisão. Hoje, se não, nem roda mais, como cataruga puxê, como... Tem uma ou outra que é legal. Tem uma ou outra que ele apresenta, assim, o Zé Conella e o Zé Conella e o Zé Conella e o Zé Conella e o Zé Conella. Mas é parecido com você. Pô, que cara, belo, beleza, as coisas, né? O coiote não desiste também. Por que vocês escolheram o coiote como símbolo? Porque ele é um símbolo que... Porque ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Legal. Ele sempre quer pegar o... O coiote. O papalegos. O papalegos. Então, esses filmes, se utilizados de forma adequada, eles nos ensinam também. Isso é cultura. Bem, vamos... Podemos prosseguir lá na transparência? Eu não tenho mais uma meia dúzia só. Mas, pessoal, vamos... Que dúvida vocês têm? Vocês querem ouvir sobre LARMS? É fácil. Aí, se eu não souber, peço para os universitários. Tem alguma dúvida? Vocês acham que dá para respondar um L aqui? Não. Então, o caso é de quantos... É, no mínimo, 20 pessoas. Então, 20 jovens poderão fazer parte do LARMS. No máximo, um milhão. O ideal é que não seja muito grande, é verdade. Não seja mais de 100 pessoas. Porque, senão, você terá dificuldade. Se tiver... A gente muda dois. Não há problema. O que é que precisa para afundar o LARMS? Vocês. Somente isso. Pessoas como vocês que querem fazer diferença. Só isso. E, claro, do clube de LARMS que apoia. Porque o LARMS não pode estar isolado. O LARMS tem que estar vinculado, apesar de autônomo, né? Mas está vinculado, orientado por um LARMS Clube. Então, o LARMS está propondo orientar e ser o padrinho de vocês. É o LARMS Clube Curitiba Matel. Provavelmente, a gente está conversando aí, para afundar o LARMS em Colombo. O Colombo não tem LARMS Clube. Se fundarmos o LARMS, não quer dizer que ele será o padrinho de vocês. Nós não vamos abrir mão do Matel. Mas ele poderá ser um parceiro, assim como o LARMS Clube. Mas, pode ser e será, certamente, nossos parceiros aí no desenvolvimento de projetos. O que o LARMS faz para o LARMS? Então, vocês terão reuniões normais. Eu já fiz até um estatuto, que vocês podem ver depois, e alterar. Algumas coisas são exigidas por LARMS Internacional no estatuto. Como eu falei, essas três coisas que são proibidas para estar no LEO, estão lá. E algumas orientações básicas. Mas vocês podem colocar alguma coisa ou mais. Por exemplo, eu vi que a diretoria aqui tem diretor de uma série de coisas. O LARMS recomenda algumas diretorias, mas pode ter todas as outras, quantas forem necessárias. Agora, o diretor, presidente, tesoureiro, secretário, diretor social, diretor de associados, é uma orientação de LARMS. Então, você deve ter essa diretoria. Além dessa, eu posso ter o diretor de saúde, diretor de meio ambiente, diretor de esportes. O que vocês quiserem. Eles têm uma dúvida, vocês querem dizer? Tá, então faça. Eu gostaria de saber se é vértice só para os alunos ou para a comunidade também. Então, como eu falei no início, para ser LEO, tem que ser pessoa de bem. E para ser LEO, o primeiro grupo está sendo orientado pela professora. A gente vai definir aqui na escola. Vocês podem e devem convidar pessoas de fora. Mas para convidar, você convida alguém, teu vizinho, por exemplo, teu primo, teu irmão. O restante dos associados tem que verificar se essa pessoa, porque eu não posso convidar alguém que tenha algum problema com alguém. Daí eu trago essa pessoa e crio um problema. Então, para isso, toda a equipe tem que definir e aceitar aquele... Porque somente poderão entrar no clube pessoas convidadas. Como eu disse, não é assim, eu faço uma prova, me inscrevo lá e agora eu sou parte desse clube. É igual um Orkut, né? Como eles conhecem bem. É, então, isso. Entro lá e já estou fazendo parte. Não é assim. Então, até para que a equipe tenha respeitado esses três princípios que eu falei. Então, por isso, mas poderá entrar qualquer pessoa. Não é só necessário que seja aluno da escola. Agora, como eu disse, tem que ser convidado e aceito pelo grupo inteiro. Normalmente, você tem lá um diretor de associados. Esse diretor de associados conduz normalmente essas questões. Então, o diretor de associados é aquele que alguém, um do Léo convidou alguém para participar. Então, você passa para o diretor de associados, ele fica com toda a equipe em uma reunião, em uma assembleia administrativa. E aí, apresenta o nome da pessoa. Essa pessoa participa de algumas reuniões. Verifica como é que é, porque às vezes o pessoal pensa, vou entrar no Léo porque eu acho que lá tem festas. Não é proibido fazer festa. É permitido. Eu disse que só não podem as coisas ilegais. Então, é permitido fazer festa, desde que essa festa não tenha algo ilegal. Se tiver legal, pode. Não tem nenhuma proibição. E é natural. Nós fizemos festa no Laios. Nós fizemos uma reunião que a gente chama de reunião festiva, que é uma reunião com protocolo e que é importante. Mas pode fazer uma festa também, um churrasco, não há problema nenhum. Agora, não é só festa. Tem que ter trabalho e vocês têm no Grêmio isso. Então, as pessoas que pensam. Às vezes no Laios, assim, o cara vem lá, eu acho que lá o pessoal de festa, vou participar desse grupo. E daí não é, ele sai fora. Não tem perfil. Então, tem que ter perfil, mas não há problema nenhum. Obrigado, obrigado. É esse o controle. Vamos rapidamente.